Na direita, Jacobs tentou fazer o cruzamento. Vai subindo, Cis voltou, Joeliton. Que pancada do Diálogo! Gol do Senegal! E pegou bonito pra estufar a rede brasileira sem chances para o Ederson. Tudo igual, 22 do primeiro tempo. Temos um amistoso desafio contra uma seleção pronta que essa seleção senegaliza. Um para o Brasil, um para o Senegal. Essa não deu pra você, Ederson.